Fala, galera! Aqui é o Avot e no vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês o Feed and Grow Fish versão de celular. Isso mesmo, aquele joguinho madeirão que você é um peixe e sai devorando outros preixes e vai ficando gigantesco na versão de celular. E no celular ele se chama Fish Eater, comedor de peixes. Seguinte, ó, comecei aqui com a Barracuda. Na verdade eu comecei com a Piranha, que é esse azulzinho aqui do meio. E evoluí e virei uma Barracuda e agora a gente vai jogar pela primeira vez com a Barracuda. Seguinte, galera, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E esse jogo é basicamente um Battle Royale de peixes. Ou seja, eu vou pano e eu preciso ficar o peixe mais forte, mano. E eu tenho um tempo de, deixa eu ver, 1 minuto e 15 segundos pra me tornar o peixe mais forte do oceano. Ó, por exemplo, eu tô no level 3. Se eu pegar um peixe level 4 vai ser muito difícil eliminar ele. Ó o level 6 aí, eu me lasquei, vou morrer. Ai, soco! Tenta! Ó, perdi já pra mostrar pra vocês que não é fácil não. Bora aí de novo e agora bora prestar atenção pra não se lascar igual nesse daqui. Foi lá, comecei. Comecei no level 1 e eu vou pegando essas migalhinhas que são esses peixes que não tem level. E mano, eu tenho 1 minuto e 20 segundos pra me tornar o peixe mais forte do oceano. E pra isso eu vou ter que comer os outros peixes, cara. Bora lá, comi um. Agora eu venho aqui, ó. Tem um level 3 e um level 4. Tem um level 4. Eu acho que o level 4 comeu o level 3. E agora eu venho e como o level 4. Ó, ferrou. Eu tô no level 6 do maior. Só que ele é um tubarão dourado, mano. Vou eliminar o tubarão dourado. Eu não acredito nisso. Eliminei o tubarão dourado. E galera, ó. Se você quer baixar o jogo, se você quer jogar esse jogo aqui no teu celular, eu vou deixar o nome dele e o link pra você baixar na descrição desse vídeo. É só descer ali e baixar o joguinho. Vai, barracuda. Ó, falta até 20 segundos. E com os peixes vivos? Ali, lá embaixo. Tem dois. Nossa, eu tenho 22 segundos pra eliminar esses dois peixes. E no aqui, tenho 17 segundos. Vai rapidão. Tô em primeiro lugar. Acelera, mano. Ai, 10 segundos. Não vai dar tempo. Vai logo, mano. 8. Vai, que lerdo. Elimina. Consegui. Eliminei todos os peixes no tempo certo. E, mano, com certeza... Deixa eu aumentar aqui, ó. Vez 5. Com certeza eu vou liberar outros peixes. Agora é o seguinte, ó. Tá vendo esses peixes aqui embaixo? Eu vou fundindo eles. E quando eu faço essa fusão, eu consigo ir evoluindo. Ó, acabei de criar o salmão vermelho. Caraca. Deixa eu clicar aqui, porque eu vou liberar mais caixas pra liberar mais peixes. Beleza. Ganhei peixes presentes. E eu vou fundindo eles, mano. Ó, as piranhas são os primeiros. Esses daqui são os segundos. E eu vou fundindo até... Até... Deixa eu terminar de fundir aqui. Ó, seguinte. Eu não vou nem jogar com o salmão vermelho, porque eu já consegui liberar o peixe dragão. Não, mas eu não quero essa aparência assustadora, não, mano. Cê é louco? Tem que comprar 30 gemas? Nunca, cara. Olha que massa. Então esse daqui é o Feed and Grow Fish versão de celular. Alguns inscritos perguntaram. Tá aí, galera. É esse daqui. Não esqueça que o link pra baixar o jogo vai estar na descrição do vídeo. Ah, vou morrer, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu tenho peixe forte. Caraca, agora eu tô mexendo com peixe gigantesco? Nossa, galera. Tô ferrado. Quem diria, hein? Achei que ia ser super fácil esse jogo. E é nada, cara. Já tá cheio de peixe gigantesco. E o pior... Ai, fio. Vou matar esse. Ele já tava ferido. Boa demais. Consegui eliminar, porque ele já tava ferido. Ó, assim. Ah, ele é besta. Ah, consegui eliminar o golfinho rei, mano. Por quê? Porque ele não tava... Ele não tinha virado, porque ele só consegue me morder se ele virar a boca pra mim, né? O negócio é estratégia. Aqui, ó. Ah, salmão. E esse aqui? Caraca, tem umas skins raríssimas, mano. Olha esse jacaré, que legal. Vou ganhar de novo. Vou ganhar de novo. Falta algum? Falta um, mano. 20 segundos pra pegar esse 1 aqui. Peixe dragão, seu mito. Consegui. Boa demais. Bora liberar outros peixinhos. Ih, mano. Eu consegui. Qual o novo peixe? Qual o nome dele? Peixe aço. Caraca, que legal, mano. Foi lá, peixe aço. Vamos lá. Eu já vim aqui e pego esse peixe dourado pra conseguir bastante XP. XP. Já vou pegando aqui, ó. Mano, tô ficando cada vez melhor nesse jogo. Ele só podia ter um mundo maior, né? Igual lá no Feed and Grow Fish de versão de computador. Ó. Mano. Vou morrer. Eu morri. Eu não acredito nisso, mano. Besta. Besta demais. Não é porque eu sou um peixe aço que não tem peixes mais fortes que eu, né? Tem muitos peixes mais fortes. Ah, não, mano. Pega. Pega por trás assim, ó. Vou eliminar o rei. Eliminei o rei. Agora ninguém me segura mais, mano. Caraca, velho. Ele tem uns Megalodon dourado. Como que pode, velho? Sorte que os caras jogam mal pra caramba. Os caras jogam muito mal porque eles têm uns peixes muito bons. E ferrou. Quase morri. Por muito pouco. Por muito pouco. Triple kill. Vamos conseguir quadra kill eliminando esse peixe feião aqui. Eu acho que era o peixe dragão. Vem eliminar esse tubarão aqui. Tubarão tigre, eu acho que era. Olha que massa, uma lula. Não! Ela elimina! Ah, não. Desisti. Ah, não, galera. Tô nervoso. Quero pegar um super peixe agora, mano. Super peixe. E qual é o super peixe? Consegui um tubarão. Tubarão galha preta. É com ele mesmo que eu vou, mano. Bora lá com o tubarão galha preta. E parece que ele é dourado? Ah, não é não. Será que é difícil conseguir uns tubarões shiny, galera? Aí, ó. Pega esse gordão. Ele é igual eu, mano. Ele é igual eu, era, né? Ah, ferrou. Opa, sai fora, rapaz. Vai. Vai, boa. Olha esse peixe que raro, mano. Mano, o povo tem uns peixes muito raros. Perdi. Caraca, mano. Tá difícil, hein? Eu tô perdendo, mas bora lá. Deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E se você queria um jogo desafiante, tá aí, velho. É dificinho aqui. Não esqueça de ir com o link pra jogar ele. Tá na descrição. É um jogo grátis de celular, galera. Que se chama Fish Eater. Aí, ó. Acabei. É só pegar os peixes com um nível menor. Olha lá. Olha o bichão ali, ó. Sai fora, bichão doido. Nossa, outro, mano. Ferrou. Agora vai. Calma, acho que agora vai que eu tô no mesmo nível que ele. Peguei. Ah, o povo. Sai fora, povo, seu doidão. Nossa, mano. Esse povo pegando fogo dentro do mar é bizarro. Só dele tá pegando fogo dentro do mar, ele já é muito doidão. Eu acho que agora eu vou conseguir acabar o desafio, galera. É só eu não bater nesse povo flamejante aí, ó. Olha lá. Matou o amigão ali, ó. Eu venho aqui e pego a massa do amigão. Eliminei. Tem mais alguém vivo? Olha lá. Tem ali em cima. Sai fora, povo, seu doido. Quase morri. Beleza. Não eliminei todos, mas consegui finalizar em primeiríssimo lugar. Consegui. E agora vamos ver se vai ser... Olha, que peixe é esse? Atum. Atum, mano. Que peixinho. Pelo menos atum é bom pra comer. Que isso? Não quero isso, mano. Bora jogar com o atum. Foi lá. Quem diria que um atum é melhor que um tubarão galha? Se bem que um atum é um peixe gigantesco. Não sei se vocês já viram um atum de verdade. Mas eu vou falar pra vocês, galera. O atum é gigantesco. É muito grande, mano. Que isso, velho? Fora o jacaré! Jacaré é flamejante que parece um dragão. Ele deve ser um dos últimos. Olha que fácil. Olha como é bom ter um atum. Mano, o atum me levou a primeiro lugar já. Olha o polvo ali. Será que tem algum peixe que elimina o polvo? Não sei. Só sei que eu tô com um mega de um atum maneiro aqui, galera. Vamos pegar esse level 5 ali. Vamos de cara mesmo. Eu não tenho medo de tubarão não, mano. Eu sou um super atum. Por que eu vou ter medo de tubarão? Não vou até não. Aí, ó. Ah, é outro atum. Mas eu não tenho medo de outro atum. Eu sou um atum melhor. Eu sou um atum mais habilidoso. 20 segundos. Para de fugir, amigão. Eliminado. Boa demais. E bora, galera. Para a nossa última evolução. Três dias depois. Eu acho que agora vai, mano. Foi lá. Foi lá. Foi lá. Foi lá. E bora ver a última evolução, mano. Tamboril. Bora ver esse bichão. Bora lá. Bora jogar com ele, mano. Bora jogar com o tamboril. Foi lá, galera. Deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Para acompanhar mais vídeos de jogos de celular, computador e mais reacts também. O Megalodon, mano. O Megalodon, eu acho que é a última evolução, mano. Eu também acho que eu estou perto da última evolução. Porque eu estou com uns peixes muito maneirões. Olha. Olha o tamanho dele, mano. O tamanho do Megalodon. Será que eu consigo eliminar ele? Cara, eu podia tentar, hein. Agora ele sumiu. Eu vou eliminar ele ainda. Calma, vamos pegar os outros peixes mais fáceis antes, né. Pô, cara. Para de fugir de mim, cara. Boa. Level 2. Boa. Cadê o... Ih, vai aparecer... Ah, Fê. Aqui, vou pegar. Vou pegar, galera. Olha lá. É fácil eliminar o Megalodon, mano. Ele é gigantesco. Eu não acredito. Eu consegui eliminar o Megalodon. Mano, me tem demais. Cadê? Eu quero pegar os outros, mano. Olha aqui. Nossa, um de fogo. Vamos para cima dele. Ferrou. Vai me comer. Me comeu. Me comeu, galera. Bora reviver? Bora lá. Galera, revivi. Eu revivi, só que ferrou. Ferrou porque ele é de fogo, mano. Eu acho que eu não vou conseguir eliminar ele, não. Ferrou muito. Ele é de fogo. Vou tentar... Ah, não vai dar tempo, mano. Vou pegar esse aqui, ó. Bora de novo, mano. Bora de novo. E eu quero finalizar essa última gameplay com vitória em primeiro lugar, eliminando todos os peixes. O problema é que tem uns peixes... Olha lá. Uns Megalodon, mano. Eu não sei como que na última tinha um Megalodon pegando fogo. Eu não sei se algum especial, alguma coisa... Alguma coisa tinha. Ó. E o cara é rápido, hein, mano. Ele já cresceu, já ficou gigantesco do nada. Vou comer ele, ó. Ah! Ele me deu o Megalodon. O tempo passa muito rápido. Ai, ferrou. Sai fora, rapaz. Vou pegar esse. Vou pegar esse. Me comeu. Meu Deus. E agora? Vamos de novo. Vamos de novo porque eu não vou finalizar a última gameplay perdendo fácil assim. Mano, tem uns peixes muito bons nessa daqui. Eu acho que eu preciso comer migalhinhas. Mas, ó, já tem cara level 4. Olha isso, mano. Os caras com uns peixes muito massa. Comentem aqui embaixo nos comentários a nossa palavra secreta que eu tava quase esquecendo, velho. Comentem aqui embaixo nos comentários. Megalodon de fogo. Megalodon de fogo porque foi a primeira vez que eu vi um Megalodon de fogo. E ele acabou comigo, mano. Megalodon de fogo é a nossa palavra secreta. Nossa, tô eliminando o Megalodon level 7, velho. Agora sim. Agora eu matei, galera. Agora eu matei. Agora ninguém me segura mais. Eu tenho 45 segundos pra finalizar com todos. Ah, mas tem um monte de peixe. Não sei se vai dar pra finalizar não, hein. Vamos tentar. Meu peixe é muito lento. Meu peixe é muito lento. Mas tô eliminando todo mundo. Level 8. 26 segundos. Será que vai dar tempo? Lendário. Galera, finalizei. Mano, que legal. Galera, seguinte. Esse jogo se chama Fish Eater. E é o Feed and Grow Fish versão de celular. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver muitos comentários e muitos likes, eu vou continuar com essa série desse jogo maneirão. Muito obrigado pra assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau.